Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook Dell. Cheguei a ver o modelo dele, vamos ver. O modelo dele é... Não tem o modelo dele aqui, assim de cara não tem o modelo. Mas é um Dell. Ok? Vamos lá. Esse Dell veio através de um parceiro, uma assistência parceira. E veio com o seguinte problema aqui. Ele está na bateria, não sei se a bateria dele está carregada ou não. Aqui tem uma luz que acende. Eu vou até apagar ali. Eu vou pressionar o botão da bateria. Na bateria não, gente. Botão de ligar e nada acontece, tá? Na bateria. Agora, vamos plugar aqui a fonte dele. Ó, pluguei a fonte dele. Acendei uma luz. E fica piscando esse LED laranja. Não bipa, não faz nada. Ok? E ó, depois, quando eu coloco a fonte, ele fica piscando e ele parece que até ligou e depois fez um barulho do HD desligando. Deixa eu pressionar o botão lá. Olha só, agora ele ligou, hein, pessoal? Ligou! Ele não tinha ligado ainda. Vamos ver aqui o que está acontecendo, hein? Dei sorte. Ó, está falando aqui que a data não está configurada. Para poder ir no setup, para poder fazer a configuração da data. Vamos lá. Vamos no BIOS. Ó, esse aqui foi legal, hein? Esse aqui eu não precisei de fazer nada. A gente tinha feito alguns testes nele. O mesmo teste que eu acabei de fazer aqui agora, que foi colocar a fonte. E ele não tinha funcionado, tá? Ó, chegamos aqui na BIOS dele. Acho que a imagem não está tão legal, né? Deixa eu acender aqui. Dá não é mesmo. Bom, aí aqui agora, ó, está aqui. Vamos ver aqui aonde que eu vou aqui, ó. Data e hora. Realmente a data e hora dele está... O mês está 11. O mês é 9. O dia hoje é 20. Hoje é 20 de setembro. E aqui é 2018. E a hora agora são... Vou aproveitar que eu estou aqui. São 14 horas. Ele está mostrando aqui PM, porque ele está mostrando AM e PM, né? Então vou colocar 2 horas à tarde. São 2 horas em ponto. Pessoal, aproveitando aí, inscreva-se no meu canal, tá? Marque o sininho aí, para a gente poder chegar aí à minha meta de mil. Ó, apertei Exit lá depois da troca. Ele desligou. Ligou novamente. Deu o logo. Vamos ver se vai dar alguma outra mensagem de erro. Não, agora já ligou mesmo, ó. Beleza. Está falando que não encontrou o boot. Não encontrou o HD, tá? Ó, isso aqui para mim, pessoal, não tem nada aqui que eu... Que eu vou organizando, eu não faço nenhum script, eu não faço nada, tá? É do jeito que vai acontecendo, é o jeito que eu vou mexendo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar ele. Ó, apertei o botão, desligou. Escutei o barulho do HD dele desligando. Vou ligar de novo e vou apertar DEL. Eu acho que nesse aqui é DEL mesmo. Que vai... Tinha que ser DEL, né? A marca é DEL. Que vai entrar no setup. Ó, deu até o F12. Se eu quiser apertar o F12 para dar a opção de boot. Vamos ver. Apertei DEL e depois, ó. No boot device found. Significa que nenhum boot foi encontrado. Bom, pode ser que o HD dele não esteja legal. Porém, eu gostaria muito de poder entrar de volta lá no setup dele. Para mim poder ver... Vou apertar só DEL. Para mim poder ver se por um acaso o HD dele está aparecendo aqui no setup. Ele está ficando na logo. É, realmente pode ser F2, F3, F4. Eu realmente não lembro. Ó, agora deu certo. Já falou que está entrando no setup. É uma dessas. F2, F3, F4. Bom, vamos lá. Agora aqui, ó. Eu vou olhar. Tá? A informação do sistema está ali. Ó, estou mostrando aqui, ó. Ele está com uma memória de 4 GB. Válida. Total DDR3. Tá, tá. Beleza. Agora, eu quero saber o seguinte. O processador dele está aqui, ó. ID do processador. O clock, ele é um Core i5-5200. 2.2 GHz. Ok? Mas isso aí, para mim, pouco importa. Eu quero saber o seguinte. Ó. Está me dando a mensagem aqui que a bateria precisa ser trocada. Tá? Sequência de boot. Ó. Aqui na sequência de boot, ele está me dando primeiro no disquete. Olha só, hein. Muitos anos que eu não vejo isso. Depois, um HD interno. Depois, um USB. E assim por diante. Bom, o que eu quero aqui, primeiro é o HD. Ok? Primeiro é o HD. Então, beleza. Ele está em Legacy. Vou manter o Legacy. Ok? E é isso aí. Vou aplicar aqui. Apertar em Apply. Deixa eu só ver de cá se não tem nada que eu possa mexer mais, tá? Ó. Opções avançadas. Data e hora a gente já mexeu. Sistema. Vídeo. Segurança. Vamos ver aqui o boot seguro. Vamos ver como é que está esse boot seguro. Está disabled. Beleza. Bom, Wireless Maintenance. Beleza. Não. Tudo bem. Eu acho que está ok. Vou apertar aqui Apply. E vou sair. Deve desligar, né? Desligou. E vamos ver. Se de tudo agora ele não der boot, Eu vou verificar o HD dele. Como é que está. Ó. Ligando. É. Realmente. Está estranho. Olha aí. Realmente não deu boot. Bom, o que nós vamos fazer? Vou desligar aqui. Eu não sei aí, pessoal. Às vezes eu fico na dúvida. Se por um acaso eu faço um vídeo sem edição. Para poder mostrar assim. Do início ao fim mesmo. Reparo. Né? Sem cortes. Não sei o que vocês acham. Depois vocês comentam aí. Me fala se vocês gostam da ideia. Ou não. Tá? Ou se vocês preferem uma coisa mais direta. Por exemplo. Olha. O problema dele é esse. Está acontecendo isso. E o que eu fiz foi isso. E está aqui solucionado. O que vocês acham melhor? Comentem aí. Que realmente eu fico sempre na dúvida. Se eu faço um vídeo. Igual eu estou fazendo aqui agora. Do início ao fim. Ou se eu faço um vídeo. É. Que eu já falo o que é o problema. O que está acontecendo. O que eu encontrei. E como é que eu solucionei. Realmente eu fico sempre na dúvida aí. Ok? E aqui também. Com uma mão também. Para mim é muito complicado. Viu pessoal. É muito complicado. Ó. Vou tentar abrir aqui. Aí deu. Beleza. Nossa. Pecinha aqui é muito chata. Está aqui nosso queridíssimo amigo HD. Vou tirá-lo. Minha bateria já não está tão boa. Vou tirar o HD. Vou levar ele para uma outra máquina ali. E nós vamos testá-lo. Vamos ver como é que ele está. Se de repente só perdeu o Kubut. O meu negócio está caindo aqui. Ok? Falta só mais dois parafusos. E a gente já vai ter acesso lá. Mais um último parafuso. E a gente já vai poder levar ele. Para outra máquina. Olha só. Aqui a gente sempre tira aqui. Para ficar mais fácil. Para a unha mesmo dá para tirar. Não puxa aqui onde que eu estava querendo puxar. Tá pessoal? Não puxa ali. Porque se estragar aquele trecozinho ali. Aquele cabo flat. Você está enrolado. Bom. Aqui tirei. Tirei. Aí. É um HD da Toshiba. Né? E aqui a gente vem para cá. Aqui é bom que a minha cadeirinha aqui. Ela vai de um lado para o outro. Muito fácil. Muito simples. Aqui agora eu vou pegar aqui o. Olha. Já está até aberto. Na tela. Do. Hard Disk Sentinel. Que é. O programa que eu uso para poder. Fazer os testes. Tá? Vou tentar aqui só com a mão. Tirei ali. Vou colocar o outro aqui. Beleza. Agora aqui eu vou. Encaixar. Olha o cabo. Tem outro cabo aqui. Que é o cabo da câmera. Que eu ponho aqui. Vou encaixar ele lá. Lado errado. Olha. Ligou. Rodou. E agora vamos esperar aqui na tela. Vamos ver. Olha. Está 100%. É um HD de 1 TB. E ele aparentemente. Ele está 100%. Viu pessoal. Vamos ver se está acessando. Ainda não. Ainda não apareceu. Espera mais um pouquinho. Olha. Começou a aparecer. Ele está só. Ele nem particionado ele está. Ele está com um só. Disco local. Está aqui. O usuário está usando o Windows 10. Foi feito upgrade. Provavelmente estava no Windows 8. Foi para o Windows 10. Então. Está aqui. HD. Saudável. Ok. Já podemos tirar aqui. E voltar. Para a máquina. Deixa eu tirar isso aqui. E já levar. Somente o que me interessa. Espera aí pessoal. Desculpa essa bagunça aí. Bom. Então aqui. Provavelmente. Pode ser que ele perdeu o boot. Tá. É. O que nós vamos ter que fazer aqui agora. Agora eu vou entrar em contato com o meu parceiro. Vou informar para ele o que aconteceu. Que ligou. Não fiz nada. Ele ligou. Tá. E aí eu vou saber do meu parceiro. O que que ele quer fazer. Se ele quer. Que eu faça a formatação. Provavelmente não. Porque ele trabalha também com formatação. Ou. Se ele quer. Que eu faça mais algum teste. Se o cliente chegou a alegar alguma outra coisa. Que estava acontecendo. Nesse notebook. Ok. Já já eu volto. Bom pessoal. Está aí. Remontei. O problema do Windows. Que não acessava. Na verdade. Era só a configuração mesmo. Lá no. Na BIOS. Tá. Deu certo. Aqui. Realmente ficou complicado. De saber o que que está acontecendo. É. Uma coisa que eu descobri. É que a bateria dele. Não segura carga. De forma alguma. O que pode ter. Talvez. Corrompido a BIOS. Olha aí. Fica assim. Conectada. Mas sem carregar. Né. Zero por cento disponível. Não sei se está saindo aí. De toda forma. É. Conversei com o meu parceiro. Consegui fazer o notebook. Consegui não. Não fiz nada. Né. O notebook funcionou aqui na minha mão. Tá. É. De acordo com ele. A cliente reclama. Que isso às vezes acontece mesmo. Mas. Sempre funciona. Uma coisa que eu acho que ela vai ter que fazer. É comprar. Adquirir uma bateria nova. Para esse notebook. Pode ser que às vezes está corrompendo o BIOS. Né. E depois está voltando. Então. Assim. É algo. Meio que inexplicável. O mais difícil pessoal. É quando a gente pega uma máquina que não está ligando. Ou que não está acontecendo. Ou que ela não está funcionando. E ela na sua bancada. Ela volta a ligar. Sem você sequer fazer. Nada. Né. Então fica difícil até de conversar com o cliente. Falar. Olha. Ela não estava funcionando. Mas eu liguei. E ela funcionou. Né. Eu vou devolver a máquina para o meu parceiro. Ele vai devolver para o cliente. Né. E aí. O que eu falei foi o seguinte. Fala para ela comprar uma nova bateria. E se caso voltar ao problema. Aí traz de novo. Que a gente faz os testes. Tá. Mas aparentemente. Tudo normal. Ok. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se não gostou. Pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí. De se inscrever no canal. E marcar o sininho. Tá bom. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.